Quem passou de carro neste sábado em um trecho da Avenida João Penheiro certamente teve dificuldade para transitar. É que no meio da semana uma máquina usada em obra de contenção feita pela Prefeitura na Avenida ficou atolada dentro do Ribeirão e hoje foi retirada do local. Foi preciso usar um guincho de grande porte. No dia que a máquina atolou, os secretários de obras e de defesa social estiveram no local e conversaram com a nossa equipe. Essa via foi interditada até por questões de segurança, de forma que os equipamentos estão auxiliando a remoção da máquina interior do Ribeirão possa fazer esse serviço com maior segurança. O previsto aconteceu, a máquina atolou no rio e eu estou aqui na parte do direcionamento do trânsito porque nós tivemos que fazer o fechamento de um lado da Avenida Mansur Fraia e o trânsito ficou congestionado na parte de trás ali. Então a gente está fazendo um redirecionamento no trânsito aqui para evitar qualquer acidente aqui porque nós estamos com dois guinchos na pista com caminhões e com as máquinas transitando aqui para tentar tirar esse trator de dentro do rio. O pessoal é profissional, tanto os operadores das duas máquinas como o pessoal que está fazendo o trabalho de puxar da equipe dos pastéis e a gente acredita que mais dentro de uma hora e meia a gente já consiga retirar o equipamento interior do rio.